TV Euclides, oferecimento, Posto Santa Bárbara, Frigorífico Rei da Carne, Clebinho Turismo, Jamile Variedades, Copel Motopeças, Escala Modas, Loja Nova Magazine, Mercadinho Santo Antuário. Olá pessoal, boa tarde, o Euclides Notícias de hoje traz os melhores momentos do maior clássico do sertão pelo intermunicipal, Euclides da Cunha e Canudos, os melhores momentos e a polêmica. E aí, Márcio Greco saiu ou não saiu da grande área? Foi falta ou não foi? As câmaras da TV Euclides vão mostrar para vocês com detalhes, aguarde, daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês essa polêmica, tirar dúvida, dê sua opinião, nós precisamos ouvir vocês, foi falta ou não foi? Márcio Greco saiu ou não saiu da grande área? Agora nós vamos passar para vocês uma informação que recebemos a pouco instante. Olha, o Frigorífico Rei da Carne, no próximo mês, vai sortear 5 mil reais, no próximo mês, corra, vá lá no Frigorífico Rei da Carne, compre a sua carne, melhor qualidade aqui na cidade de Euclides da Cunha. Três lojas no centro da cidade, na Avenida Rui Barbosa tem duas e uma na Avenida Amarim do Rêmio. Você compra a carne, preenche o cupom e coloca numa urna e a TV Euclides vai informar quais serão os vencedores desses 5 mil reais em dinheiro. Um outro aviso importante que nós queremos dar para vocês é que a Copel Motopeças, aqui de Euclides da Cunha, vai sortear em janeiro, no dia 5 de janeiro, uma moto zero quilômetro. Como é que você ganha? Você vai lá, compra um capacete, uma peça, faz a manutenção da sua moto, acima de 50 reais, recebe o cupom, preenche e aguarda. Porque no dia 5 de janeiro, a Copel Motopeças vai sortear uma moto zero quilômetro. Também queremos mandar um abraço para o organizador do primeiro campeonato ruilandense, a Bergui, lá na comunidade de Rui Lândia. Um abraço também ao vereador Bolivar Francisco Alves. Queria mandar um abraço para o pessoal da Lagoa do Guedes. Olha, Gordo, nós estamos aguardando vocês. Ao pessoal da ABB, Luizinho, nós estamos aguardando vocês. E também aí a Gilvã Menezes. E mandar um abraço a Valdemir Dias, o vereador Valdemir Dias, que nos proporcionou aí cobrir a final do campeonato lá da Lagoa do Oiteiro. Que teve como campeã a equipe de Santo Antônio. Muito obrigado a todos vocês aí da Lagoa do Oiteiro. Foi um campeonato que participaram 16 equipes. Foi muito importante e nós estivemos lá na cobertura. Chega de conversa, vamos agora aos melhores momentos de Euclides da Cunha e Canudos. O maior clássico pelo Intermunicipal do Norte e Nordeste da Bahia. E aí, foi falta ou não foi? Fiquem agora com os melhores momentos de Euclides da Cunha e Canudos. Grande abraço a todos vocês. Parabéns, Euclides da Cunha, agora nas quartas e finais do campeonato Intermunicipal. Um abraço a Zé Carigé e a todo o plantel da seleção euclidense. Euclides da Cunha, que me gosta de carente para ele, senhor. Aí, Zé Carigé, então, foi. Maravilha, Alô, torcedor. Neste exato momento, Euclides da Cunha está entrando em campo. E o Leandro Pereira, de 39, o técnico é o José Carigé. A luta é o seu campeonato Intermunicipal. Euclides da Cunha está entrando em campo. Maravilha, galera, a bola está valendo, galera. Prepare o coração. Prepare o coração, gente, o Leandro Pereira. Prepare o coração sobre o Nércio, o senhor da torcedor. Ligado no som da final de 600 e a 1, 660 M. Anda para a direita, lá vai Ninho, doi na camisa, saindo o segundo, meteu na boca do gol. E o gol. Secretaria do Esporte, Léo Bota, lá vem ela. Bola levantada na boca do gol. O corde, o toque do jogador Adriano. Em escanteio, galera, o Fritz, a Cunha, o recorde, o Coru Bota, na zona da interperiária. Agora penetrou, viu, show! E o... Banda para a Tophinha, guarda a boa. Bola levantada para a Pinho, olha o gol, vai nascer! E o Canudos também tem zero. E agora, olha o nosso na área, agora vai nascer, atirou! A bola vai nascer! E o que é que tá faltando pro gol acontecer? Porque tá amadurecendo. Lá vai Gajão, vai da boa, ele raciocina, jogada, meteu pro dentro. A bola é boa pra Ninho, ele botou pra trás, agora penetrou, vinha de obedecer, atenção! E o lance cortado, vai pegar Gajão, saiu do primeiro, e agora atirou, mandou, tirou, posso dar, trave, agora virou e atirou, no gol vai nessa minha nossa! Eita, estamos também ao vivo, galera, no som da 98, jornada, a nossa amigo Renato de Assis, olha o Fri de Zacuia, tenta abrir os braços, girou, mandou, curtinha, vai sair, Adriano, o Fim vai chegando! Vai novamente o Fri de Zacuia, bota pra o jogador, que é o Max, voltou, entreu pro Gatóbia, tirou de longe! Defendeu o Adriano! Não, não vai, não vai, sempre, sempre, novo, nada, é difícil! Olha, Neufri de Zacuia, vai pela força do Gatóbia, atenção, Dominho! O Davi da Cunha, o Lula do Cunha, lá da Rádio, vai lá, vai! Rua Oliveira, abrida, atenção, caminhou! Lá vai bola, na direção do Mar! Para o crescimento de Romero, vem com 13, bola em profundidade, em Canuto vai para o campo, atenção, botou para trás, olha o gol, vai nascer, sai o Bássio. Atenção, hein, que é a nossa Euclides Acunha TV. Olha o lance, Euclides Acunha chegou girando corrente. Na verdade, a TV Euclides, estamos ao vivo, para todo o Brasil, no Sola Plana Alto, 660M. É a rádio do povo, ao vivo da FM 98, no rádio da internet. Alô, galera da Continental, um abraço, hein, alô, meu amigo Clodô. Grande abraço, nosso amigo Damião. Olha, Canuto tentou ganhar espaço com o Lucas, recolhe o coro, vai a Lúcia. Ele balança o gol, vai na frente, na marcação. Botou na ponta, mandou para o jogador, subiu também top, hein, o corte do Chiquinho. Voltando pelo Canuto, olha o cruzamento, agora vai nascer. GOOOOOOOL! 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 Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? É de Euclides da Cuiapingo! GOOOOOOOL! Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi! Salve na camisa o pai da criança! GOOOOOOOL! BOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Cidade ganhando com o Torano com 2 a 0, tirando a vantagem do Sinti e Tiozoró, que entra na transmissão, o Torano Cidade ganhou de 1 a 0. Vai dar um jogão básico, esse clássico já é tradição no Intervista do Torano. Saí do 18, saí do 18, o Eduardo. Tem o Nicolantes com a Soltamaga, que viesse para cima quando começou o jogo, e tem colocado um óbito de gol. Olha a roicada de canudo, tenta abrir espaço no meio. Tomou posição, Chiquinho levantou, olho no lance, Márcio vai sair, o Krey, vai dar um segundo andar, delicada contra a verdade. Mandou a bola em profundidade para o jogador. Que que é? Empurrar, Isaac na camisa, se projeta, vai pro lance, mandou direto e a defesa do goleiro Adriano. Vai queimar de longe, atirou a bola, passa de alto do seu AM660, vocês sabem tudo. Olha o fio da cuja galera, lá vai o Igor, balança o corpo na frente da marcação. Mandada se aproxima do lance, lá vai o Max, que firmeza, agora pode meter daí meu filho. Soca, 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 mandou de longe. Foi autorizado fora, levantou na zona nação. De volta chegando na marca dos 34 minutos, olha o dedinho. Vai lá, o dedinho. Catou com muita propriedade, não lavou o couro, hein Nelson Cano. Olha o clima, olha o clima aqui. Fê na unidade, lá cima do topinha. Camiseta de número 11, meu clima e sacude a cadeira. Camiseta, no momento que se projetava, ele foi pro chão, ele foi pro chão. E aí Camiseta vai contestar aos assistentes e o juizão tá dizendo que não. Tá dizendo que a contestação de Camiseta não é válida. No momento que se projetava, ele foi pro chão, ele foi pro chão. E aí Camiseta vai contestar aos assistentes e o juizão tá dizendo que não. Tá dizendo que a contestação de Camiseta não é válida. No momento que se projetava, ele foi pro chão, ele foi pro chão. E aí Camiseta vai contestar aos assistentes e o juizão tá dizendo que não. Tá dizendo que a contestação de Camiseta não é válida. Ele e Adriano, ele e Adriano demoram bastante 37. Agora sim, toma a posição e toma o gol. Vai no gol, vai no gol, vai no gol. Gol, gol, gol. Sabe de quem? É de Alcides, a cunha, galera. Que bem empolgada, hein? Olha Canuro, olha Canuro. Vai pelo meio, caminhou por dentro do meio do caminho. Uma tentativa desarmada do gol, bem pesado. Daí da desarmada. Olha o lance na boca do gol. Gol. Sabe de quem? De Canuro, galera. Um bate cabeça, o Chiquinho chegou por ali, cutucando. Muita gente na zona do bafafá. E aí, meu amigo Nelson, com o Natal. Na final do Clé municipal, o Salve, errou o meu ano passado. Foi, Nelson, amigo? Realmente, a nossa justiça, tudo parabéns. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Prazer, prazer. Vai, meu. E eu, filhos da Cunha, quem mais? Olha o cançoro, olha o gol, 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 olha o gol. Gol. Pingo, pingou, 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 pingou. Gol do Pingo, golaço, golaço, golaço. E o Pinho vai dar arquibancada, o Pinho vai dar arquibancada pra tremer. Esse Pinho é cruel, esse Pinho é matador, que Pinho é este, meu amigo Nelson Santana, o torcedor. Vai a loucura, Nelson Santana. Um dos maiores duelos do sertão da Bahia. Boa tarde, Antenor, boa tarde a todos euclidenses, telespectadores da TV Euclides. Satisfação, mais uma vez, está passando e todos sentirem sua ausência. Apareça. Falando do jogo, Antenor, a gente previa que seria difícil e foi um time que sabe da sua inferioridade e que usa isso se defendendo basicamente durante todo o tempo do jogo. Foi assim, na sua própria casa, onde comemoraram um empate de 0 a 0. No intermunicipal, a lógica é fazer o mando de campo valer. Eles comemoraram esse empate e a gente tinha certeza, pela qualidade técnica e pelo empenho da galera, pelo elenco que temos, que aqui no nosso domínio, diante da nossa torcida, com um piso diferente, a gente conseguiria. Espera daqui para frente, porque temos a consciência de que temos a condição técnica para buscar o tão sonhado título. Estamos fazendo de tudo, estamos trabalhando com seriedade, com empenho, comissão, diretoria, toda uma estrutura dada pelo poder público e contamos com esse apoio de fora para que a junção disso tudo venha a dar esse resultado que obtivemos hoje aí, também nas outras partidas. Está afunilando, a dificuldade vai aumentando, mas como eu frisei, temos a plena consciência de que temos a condição para almejar o título e é isso que vamos buscar. Boa sorte na sua caminhada. Obrigado, eu que agradeço. A gente quer retornar aí, viu? Nós estamos juntos, é o Paris. Euclides Notícias fica por aqui. Até a próxima, um abraço a todos vocês, até breve. Tchau, tchau.